Fala, fala, galerinha! Não... Ó, me grita esse caraca! Vou botar isso no vídeo! Fala, fala, galerinha! Aqui é o pessoal! Eu sou o Norberto! Carol! Esse é mais um Elefante Literário! Hoje a gente veio aqui pra contar que a gente, mês passado, foi convidado pra participar do FLIM, que é o Festival Literário de Natal. A gente ficou um pouco surpreso com o convite porque foi feito no final do mês passado, em setembro e a gente tava com alguns dias de canal ainda. O FLIM, pra quem não sabe, marca o início do Natal em Natal, que é uma série de eventos culturais que acontecem na cidade quando vai chegando esse período de fim de ano. Ele é organizado pela Prefeitura e esse ano acontece de 4 a 7 de novembro. O festival conta com uma poção de atividades gratuitas entre elas, palestras, lançamentos de livros, mesas redondas, o que mais? Shows, oficinas, debates, encontros literários com autores tanto regionais como de nível nacional. Ele vai acontecer na Praça Augusto Severo, fica em frente ao Teatro Abaixo do Maranhão, aqui em Natal. E vão ter várias tendas e as atividades vão estar rolando durante todo o dia. Eu não falo de olhar pra tela nunca Que ódio! O festival também vai contar com a presença de vários estandes de Cebos Editoras, como Cebo Vermelho Editora, Jogos e Escrivas Cooperativa da UFRN também vai estar lá A Livraria Nobel também vai estar com estande. Também vai ter reunião de food trucks no evento e além disso, a Biblioteca Nova do Sesc A Bibliossesc Entre os autores participantes do evento que estão Clarice Freire, autora do Pó de Lua, Marina Colasanti, Antônio Cícero, Eduardo Jardim e Diógenes da Cunha Lima. Além de vários outros, já que a programação está bem extensa, bem diversificada vai estar muito legal. A gente vai colocar aqui embaixo no box de descrição um link pra vocês saberem um pouco mais com a programação completa do evento. Esse convite foi feito para a Ação Sesc de Incentivo à Leitura feito pelo Sesc e a gente... Ixi... Desceria, hein? Desnecessário. É, não é para não, hein? Eu sou besta. A gente ficou muito feliz de verdade com o convite e queria até deixar registrado os nossos agradecimentos. Nosso encontro vai acontecer dia 6 de novembro às 21h15 na tenda principal e a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo pelo Periscope pra vocês que estão em casa assistirem também. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai postar todas as informações por lá. E hoje a gente está cheio de novidades pra mostrar pra vocês. Uma delas é... Yeah! Vamos! Olha lá que caixinha bonita, galera! É... Então vamos ver o que é, né? Não frio... Então... Essa boca... Tem mais linha, né? A pessoa que botou essa linha. Tira nervosa... Eu tô saindo... Eu tô saindo do negócio... É... É... É o que a gente comprou sacos de ar! Meu Deus! Que massa! Olha o que a gente... Olha o que temos! Tem! Marcadores! Quem vai querer? Já chega! Quem quer dinheiro? Olha isso aqui... Olha! Muitos marcadores! Yeah! Então esses são os nossos novos marcadores do Elefante Literário. Quem quiser e estiver no Fli vai receber. Já que a gente fez, a gente vai aproveitar o evento pra divulgar pra vocês um pouco mais do nosso canal. Então... Fiquem ligados! Então é isso! A gente fez esse vídeo bem rapidinho só pra fazer essa divulgação desse nosso convite que já era essa semana. A gente tá preparando um material bem massa, assim, pra divulgar e novas pessoas conhecerem o canal. Mas amanhã a gente continua com a nossa programação normal. E se você gostou do vídeo, né? Dá uma curtidinha! Se é de Natal, vamos pro Fli. Se você tem amigos de Natal, você divulga pra eles e todo mundo fica sabendo. E... É isso aí, né? É isso aí! Não deixe de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Valeu! Valeu! Tchau!